Jesus disse, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho amplo levam a perdição. O que quer dizer isso? De que porta ele está falando? Em outras passagens, ele disse, eu sou a porta, e ele disse também, eu sou o caminho. Mas por que a porta é estreita? Porque para você ser salvo, você precisa seguir uma lista de restrições? Não. A porta é estreita porque é individual. Para ter acesso a Deus, você precisa passar sozinho. E pela única porta que existe, Jesus. Não existe outra porta? Existem muitas, claro, existem muitas. Mas esta é a única que leva ao Pai. Jesus diz que ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em outro lugar, diz que não há outro intermediário além de Jesus. Isso é claro o suficiente para você? Mas como ele pode dizer isso? Ele pode, porque só ele morreu para levar o nosso pecado. Só ele foi capaz de pagar o preço da nossa libertação. Só ele ressuscitou. E está hoje no céu, no corpo. Os túmulos de Buda, Maomé ou de qualquer outro grande líder religioso estão cheios de ossos. O túmulo de Jesus está vazio. Mas é claro que a ausência de ossos não prova coisa alguma. É por isso que nem tudo é baseado em provas. Muitas coisas são baseadas em testemunhas. A ressurreição de Jesus teve muitas testemunhas. Centenas delas. Essas testemunhas, essas pessoas não viram apenas um túmulo vazio, mas conviveram com Jesus ressuscitado durante 40 dias antes de ele subir ao céu com corpo e tudo. Quando você lê o jornal, você está acreditando no testemunho que o jornalista dá das coisas. Das coisas que ele viu, das pessoas que ele entrevistou. Notícia é isso. É o relato de pessoas que testemunharam o fato. A Bíblia não é só a palavra de Deus, mas é também um relato de fatos históricos. Você estava lá quando descobriram o Brasil, quando Tiradentes foi enforcado, ou quando D. Pedro proclamou a independência? Se você não crer no testemunho dos historiadores, não vai passar de ano. E se não crer no testemunho que os apóstolos dão de Jesus, não irá crer em Jesus e, portanto, se você não crer em Jesus. A porta é estreita e você deve passar por ela sozinha. É uma decisão sua, individual. Você não será salvo por pertencer a um grupo, igreja, religião, seja lá o que for. Você só é salvo se crer individualmente no Salvador. É algo muito pessoal. O fato de você estar acompanhado de pessoas que foram salvas, que entraram pela porta, que é Jesus, não garante nada pra você. Entre pela porta estreita. Dê um passo de fé. Mesmo sem saber o que você vai encontrar do outro lado. Isso é fé. Peça a Jesus pra perdoar você, pra salvar você. Creia naquele que morreu e ressuscitou por você. Aí sim, você poderá andar com Jesus. Ou melhor dizendo, andar em Jesus. Sim, porque ele é o caminho. O único caminho. Mas esse assunto é para os próximos três minutos. Gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.